Foi Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas a antorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão É que lança na boca da perna Trinxeta, molhada, não dá pra sentar Pesa nos pinha da boca Din sava, detua, tua, 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 meu, tam Eu vir, eu, eu, eu Por machucar, później, deixa eu se through-たい Sa amando para tava lá Fala, 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 fala Fala, fala, fala